É, às vezes a gente agir sem pensar Falamos besteira sem imaginar Eu sei que errei, não posso negar Tava dando certo, indo muito bem Me marcava nos stories, eu marcava também Eu nunca imaginei que acabaria assim Mas tudo nessa vida tem o começo e o fim Eu tava nervoso, de cabeça quente Até te explico, mas você não entende Agir por impulso e quero voltar Me dá outra chance, eu prometo mudar Mandei uma mensagem no seu celular Me arrependi, fui tentar apagar Pesei nas palavras ao xingar você Aí me lembrei que tu usava GV Mandei uma mensagem no seu celular Me arrependi, fui tentar apagar Pesei nas palavras ao xingar você Aí me lembrei que tu usava GV Tava dando certo, indo muito bem Me marcava nos stories, eu marcava também Eu nunca imaginei que acabaria assim Mas tudo nessa vida tem o começo e o fim Eu tava nervoso, de cabeça quente Até te explico, mas você não entende Agir por impulso e quero voltar Me dá outra chance, eu prometo mudar Mandei uma mensagem no seu celular Me arrependi, fui tentar apagar Pesei nas palavras ao xingar você Aí me lembrei que tu usava GV Mandei uma mensagem no seu celular Me arrependi, fui tentar apagar Pesei nas palavras ao xingar você Aí me lembrei que tu usava GV Pesei nas palavras ao xingar você aqui